Pronto, acho que agora começou, né? Acredito que sim, acho que nós já estamos. Só que agora... Como é que eu... Podemos começar. Podemos começar, então. Que coisa mais estranha. Agora eu não vejo ninguém, agora eu estou perdido de vez. Você não está mais vendo a tela do personagem, que está vendo a gente? Só vendo os palestrantes, mas... Bom, se tem pessoas, se eu estou falando para alguém, se eu não estou, eu já vou passar. Não, é aquilo, você só vai ver a sua tela mesmo, você vai ver os comentários, vai acompanhando ali no chat. Tem alguém aí para poder apresentar? Tem, tem. O pessoal está assistindo a gente. Vamos retomar. Pedindo desculpas, né? É claro que é algo que estava fora do nosso controle, o que aconteceu aí. Mas eu tenho aqui, gostaria muito da gente assumir essa postura de não deixar o que vem de baixo nos atingir. E vamos lembrar que nós estamos na época do iluminismo, né? E deixar a ciência aqui, de alto nível, falar mais alto, tá? Então, agradeço a paciência de vocês de voltarem aqui por esse canal agora mais seguro, né? Para a gente conversar. Faço a palavra rapidamente para o André, que acho que está se habituando aqui. Pô, totalmente. Eu não tenho nem Facebook, só para vocês terem uma ideia. Não, mas fica aparecendo mesmo o que você está falando sozinho, mas o pessoal está tudo acompanhando. Ah, obrigado. Porém, você tem uma das minhas orientadas que falou que está aí, eu não estou falando sozinho com você. Não, não, na verdade, assim, eu sinceramente já tinha ouvido falar disso, mas foi a primeira vez que eu presenciei, ainda sendo organizador, sem muita noção aqui, com essas questões de redes sociais. Apesar do choque, eu acho que, no fundo, a gente se sente até um pouquinho importante, né? Será que se alguém prestou a fazer isso, a gente está incomodando? Então, eu acho que é um papel importante nosso, como diz, ainda mais nesses momentos, nesse período atual de total anticiência, em todos os sentidos, né? Humanos, de um pensamento racional a partir de hipóteses, a partir de uma construção de algo relevante para a sociedade, né? Então, eu acho que é como a gente estava conversando, é claro que já começa com um humor, né? Um ambiente diferente, mas, por outro lado, isso me instiga, eu acho que ainda mais, né? É isso que eu falei, se estão fazendo isso, a gente está incomodando, a gente está falando a verdade, a gente está trazendo à tona questões importantíssimas que não podem ser deixadas de lado. Se está sendo usada a força, se está sendo uma espécie de coação aí, é claro que dentro do que a gente pode fazer, né? Eu acho que, a gente está até comentando, a professora Leila, eu acho que vale a pena, pelo menos, a gente conversar isso com a reitoria, independente de ser um link aberto, onde todos têm, isso é cercear, no mínimo, a liberdade da gente querer falar, né? Então, eu acho que a Unicamp tem que estar ciente que isso está sendo colocado, e, pelo menos, como instituição, não sei, uma nota de, como é que fala? De repúdio, uma nota de repúdio, alguma coisa nesse sentido, acho que tem que ser posicionado mesmo. Mas, obrigado por vocês estarem aqui, então, a gente vai tentar manter esse daí, então, a professora Leila vai falar um pouquinho, depois o professor Matias, e vamos tentar conversar. Eu acho que o importante é isso, dialogar, construir, fazer as pontes necessárias que a ciência tanto nos permite fazer, tá? Então, passo a palavra para a professora Leila. Bom, de novo, retomando, eu fiquei chocada, realmente, eu já sabia que isso estava acontecendo a noite, mas eu não tinha vivido. Eu me senti totalmente invadida dentro da minha casa. Mas eu acho que o André e o Davi colocaram muito bem que é este momento político que a gente está vivendo na sociedade brasileira e em várias outras sociedades, onde a ultradireita tomou o poder, e isso tem que ser denunciado. Eu acho que nós temos que denunciar oficialmente, junto à reitoria da Unicamp, e esperamos que isso seja um fim diante dessa situação que é absolutamente horrível, é horrível. Feito isso, eu quero agradecer de novo o convite, quero parabenizar a iniciativa, Estou muito feliz de estar aqui com meus colegas do ambiente, sociedade e da ecologia. Eu, na verdade, fui um dia ecóloga, então, eu fico muito feliz de estarmos todos aqui juntos. E eu ia fazer uma fala um pouco mais longa, mas, dado o tempo que nos foi tirado, eu vou tentar ser mais sintética e rápida. Na verdade, eu queria falar dois pontos que eu acho que podem ser interessantes para iniciar este debate entre o ambiente de sociedade e a ecologia. Eu queria colocar primeiro, porque o tema é o antropoceno e as mudanças climáticas. Então, eu queria iniciar com a discussão do antropoceno para depois entrar na discussão das mudanças climáticas, já dizendo que tanto o antropoceno quanto as mudanças climáticas são controvérsias, e eu quero adentrar um pouco nessas controvérsias e tentar um pouco pensar analisticamente sobre isso. Ao mesmo tempo, como cientista social, eu vou trabalhar um pouco a questão do poder, da dominação e do controle a partir da discussão do antropoceno dentro de uma perspectiva da teoria social e ambiental e da sociologia ambiental. Eu acho que é uma forma de a gente abrir um diálogo com o Matias, que entra numa outra perspectiva. Então, o primeiro ponto é que, e eu quero dizer o seguinte também, eu estou um pouco inspirada, um pouco inspirada, num artigo que o meu aluno Felipe Bertolucci e o Roberto Donato estamos encaminhando para a publicação. Então, eu estou aqui fazendo um pouco inspirada nisso e um pouco inspirada na minha experiência sobre essa discussão, mas eu quero dizer que esse artigo do Felipe e junto com o Roberto Donato foi também bastante interessante para eu repensar essa discussão. Ou seja, do ponto de vista acadêmico, a partir dos anos 2000, essa discussão do antropoceno, com várias publicações, ela um pouco toma uma importância extremamente relevante, como o Antropoceno, o Elemental Science of the Anthropoceno e o Antropoceno Review. Além disso, eu acho superlegal como cientista social pensar isso, vários artistas, escritores, poetas, arquitetos introduziram essa discussão na sua produção cultural. Então, assim, isso já adentra numa outra perspectiva, que é um pouco a perspectiva que eu quero terminar, a minha fala, que, para além de um conceito, o antropoceno é uma ideia-chave interessante. E isso a gente pode pensar, por exemplo, no relator Brooklyn, quando foi cunhado o termo desenvolvimento sustentável, hoje todo mundo dizia o conceito, o conceito. Nós, cientistas sociais, aquilo não é um conceito, aquilo é uma ideia-chave. E, como ideia-chave, ela foi muito interessante para apoiar essa discussão nos diferentes atores da sociedade. Então, assim, eu acho que esse tipo de controvérsia é interessante para a gente ver o que eu acho que o André e o Davi colocaram, que tem a ver com essa invasão na nossa discussão aqui, que é a politização da ciência e a politização da cientifização da sociedade. Eu volto nesse ponto também mais para frente. Ou seja, essa ideia-chave do antropoceno, do ponto de vista do contexto sócio-histórico, é que os impactos humanos no sistema terrestre são realmente muito relevantes, e muito profundos e muito robustos, e isso tudo é muito diferente da história geológica do planeta. Então, tem uma distinção aí que eu acho que é crucial a gente fazer logo de início, para entender o meu argumento aqui, que é que tem um sentido estritamente científico relacionado aos procedimentos de adaptação geológica da história do planeta Terra, e tem o uso dessa noção como um conceito cultural abrangente e de sentido amplo. E do meu ponto de vista, essas duas perspectivas, essas distinções cruciais, estão dialogicamente interconectadas e são muito importantes que assim o seja. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente tem intensas controversas acerca da verdade teórica e analítica, da legitimidade científica do conceito e dos desdobramentos políticos em relação a isso, é muito importante que isso está colocado na perspectiva do século final do século XX e início do século XXI. De uma forma ou de outra, está todo mundo discutindo, é o oceano ou é o antropoceno? Então, aqui, o que é relevante a gente colocar? Que ao conjunto das transformações sociais, históricas, econômicas, políticas, tecnológicas e ecológicas responsáveis por configurar essa nova época ou essa nova etapa de regulação e evolução do sistema geológico e planetário, o ator humanidade, segundo a proposta do antropoceno, é o ator fundamental de transformação do oceano para o antropoceno. Bom, muito bem, isso tudo é muito interessante, é muito relevante, mas o que seria, então, essa era dos humanos? Primeiro ponto, aqui, e para nós sociólogos, praticamente, essa cisão entre sociedade, cultura e natureza, no ambiente físico, é uma questão epistemológica, ontológica, seríssima. E a discussão do antropoceno, ele faz com que a gente repense essa discussão. Por exemplo, vou dar um exemplo bem empírico. O grupo de trabalho, o Antropoceno Working Group, no âmbito da Comissão Internacional em Estratigrafia, ele é o início dessa discussão que vai perpassar por várias instâncias. E esse grupo, eu quero salientar também, que tem vários cientistas sociais. Então, é muito interessante que já no interior desse grupo, essa discussão já esteja eminentemente interdisciplinar. Não tem só os cientistas da geosciência ou do clima, tem muitos cientistas sociais participantes, até um advogado, é engraçado, mas é verdade. Mas o fato é que há controvérsias científicas, por exemplo, em relação à datação do antropoceno. Afinal, é no século XIX, é no século XX ou no século XVIII que se inicia essa nova era, mas o fato é que essa discussão propõe que há uma ruptura radical de um período no sistema terrestre. E essa discussão vai passar por várias instâncias científicas. Esse Antropoceno Working Group tem que passar pela Comissão Internacional de Estratigrafia, onde tem que ter 60% dessa comissão favorável a assumir-se o termo antropoceno. Depois, essa discussão vai para o International Union of Geological Science, onde também, no mínimo, tem que ser 60% de adesão a essa proposta, e isso necessita de uma formulação escrita robusta e consistente. Ou seja, nós estamos aí num processo sério, num processo onde há muitas pessoas pensando sobre isso, tanto cientistas naturais quanto cientistas das ciências humanas em geral. E só para vocês terem uma ideia, eu estou falando um pouco do que a maioria de nós especialistas já sabe sobre o assunto, mas para depois voltar ao meu argumento, o próprio artigo publicado na Nature in 2015 e o próprio editão da Nature em 2011 colocam essa relevância dessa discussão como um todo. Todo mundo sabe da importância da Nature. E há várias hipóteses sobre isso. Uma que me parece que está sendo mais popularizada, uma que está sendo menos compromessa, é o que eles chamam da Orbis, hipóteses Orbis, onde a questão do colonialismo, para nós cientistas sociais é superinteressante isso, a questão do colonialismo, do comércio global e o uso intensivo do carvão deram início realmente ao antropoceno. Bom, isso tudo significa o quê? Que a gente começa a adentrar numa questão que é particularmente relevante para nós cientistas sociais, que é a discussão do poder, a discussão da dominação e a discussão do controle da espécie humana. Por que eu estou dizendo que tem a ver com o que aconteceu hoje no começo da cientificação da política e a politização da ciência? Porque essa discussão entre a ciência e a política é ficar tênue. Tem o M do ponto de vista teórico-metodológico, não é tênue do ponto de vista político, eminentemente. E isso tudo faz com que tantos nós, cientistas naturais, quanto nós, cientistas sociais, comecemos a perceber que essa distinção entre sociedade e natureza também é eminentemente tênue. Então, a gente precisa fazer uma forma de adentrar nessas duas grandes perspectivas de uma forma interdisciplinaria, até, quem sabe, um dia de uma forma transdisciplinaria. Ou seja, o campo diário, por exemplo, da economia e outros campos desse tipo de conhecimento, eles não podem mais fazer como se eles não atravessassem a vida social. O modo de produção capitalista muda a sociedade. O industrialismo muda a sociedade. Então, nós vamos ter que também adentrar no campo das ciências sociais para entender o que está acontecendo no sistema terrestre. E uma questão que é interessante é que essa nova época geológica marcaria uma mudança fundamental nas relações teóricas, conceituais, culturais e epistemológicas mesmo do sistema terra. E existem algumas alternativas em relação a isso. Oficialmente, existem três. Eu vou colocar uma quarta. Como é um argumento meu já de alguns anos. A primeira é o business as usual. Ou seja, deixa a boiada passar e fica por isso mesmo. Continuamos degradando o sistema terra, continuamos adentrando na questão das mudanças climáticas e nos eventos extremos, e a sociedade vai ter uma forma de mitigar essa situação. E aí é a segunda alternativa que está posta no debate científico, que é a da mitigação e adaptação, que também é muito relevante, muito importante, e que a gente tem vários trabalhos superinteressantes sobre isso. E nós, na área de ciências humanas, temos contribuído muito com esse trabalho de mitigação e adaptação. A terceira é o argumento da geoengenharia. Eu mesma já participei de algumas reuniões no INPE, onde essa discussão era o central. E eu, do meu ponto de vista, eu acho isso extremamente controverso, porque a questão aí do poder, dos recursos tecnológicos, dos recursos financeiros, fica explícita. Quem teriam esses recursos para desenvolver ciência e tecnologia para a geoengenharia? Mas o argumento que está por trás dessa discussão da geoengenharia é que, na história humana, nós sempre ultrapassamos os nossos limites de utilização dos nossos recursos naturais e foi tudo dando mais ou menos certo. E é uma quarta perspectiva que tem tudo a ver com as ciências sociais do ambiente, e eu cito aqui três vertentes fundamentais das ciências sociais contemporâneas, das ciências sociais contemporâneas e da teoria social contemporânea, que é pensar a ideia do antropoceno não como um conceito, mas sim como uma ideia à força. E existem alguns autores que estão trabalhando nessa direção, o Beck, no seu último livro, o Metamorfose, que é absolutamente brilhante, ele trabalha nessa direção, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. O Latour também, no seu último livro, muito diferente do Jamais Fomos Modernos, ele estava trabalhando nessa direção. Então, assim, existem alguns teóricos das ciências sociais que se colocaram essa perspectiva como uma perspectiva fundamental. Por quê? O primeiro ponto que as ciências sociais fazem é a discussão, que a teoria social e a questão ambiental da questão ambiental fazem é que há uma naturalização dessa discussão, no sentido assim, a espécie humana é o ator fundamental das mudanças sociais contemporâneas. Quem é essa espécie humana? Quem são as classes sociais dessa espécie humana? Quem são os atores responsáveis por essa transformação? Ou quem é o poder dessa transformação? Qual é o mapeamento dos atores? Então, tem toda uma discussão, eu acho mais fatia, se eu souberto, tudo bem que tem que falar, tem toda uma discussão que, em vez de usar o termo antropoceno, utilizemos o termo capitoloceno. Eu acho isso uma não questão. Eu acho que a questão interessante é que nós, cientistas, como um todo, de todas as áreas do conhecimento, temos que nos colocar uma situação muito importante do que está acontecendo no planeta e no sistema Terra. Então, assim, a humanidade, ela não é a humanidade. Primeiro, ela tem gênero, depois ela tem classe, depois ela tem raça, depois ela tem poder. Então, assim, nós, cientistas sociais, podemos contribuir fortemente para essa discussão, fazendo esse mapeamento, porque nós temos teoria e metodologia para tal. E a outra questão que eu acho extremamente interessante, que está no último livro do Beck, no Metamorfoses, ele escreveu esse, ele não acabou esse livro, ele acabou falecendo, e a mulher dele, e o grupo de pesquisa dele, acabaram publicando, acabando o livro e publicaram. E eu acho que a morte tem um sentido autológico, para a humanidade, interessante, porque ele muda completamente a sua perspectiva teórica, e ele vai dizer que tem algumas questões que estão acontecendo na sociedade contemporânea, o terrorismo é uma delas, as migrações internacionais, são outras, dentre outras coisas, as mudanças climáticas, elas têm um sentido crucial para a humanidade, que pode haver uma metamorfose da sociedade. Isso é muito interessante, eu não quero dar um sociologizar mais a discussão, mas para nós, qual é o conceito fundamental nas ciências sociais? Mudança social. Ele está falando, quando a gente ficar nesse conceito, a gente não vai perceber possibilidades de ultrapassagem deste momento dramático que nós estamos vivendo na contemporaneidade. quando a gente introduzir uma discussão sobre metamorfose, talvez a gente veja possibilidades de que o antropoceno, por exemplo, pode ser uma ideia-força de transformação da sociedade. As mudanças climáticas, elas são uma ideia-força de transformação da sociedade. Ele dá um exemplo muito radical, ele fala que Hiroshima, por exemplo, a humanidade, para o bem ou para o mal, a unir Hiroshima nunca mais, o holocausto nunca mais. Os caras podem ficar brincando de, ah, eu vou apertar o botão, mas ninguém aperta. Então, assim, aquilo foi tão cruel, foi tão chocante para a humanidade que tem o efeito antropológico da mudança, da mudança social e cultural em relação a determinados eventos. E o que nós estamos vivendo em relação às mudanças climáticas, que tem a ver com risco, que tem a ver com antropoceno, ou seja, são afinidades eletivas que podem levar os diferentes atores a pensarem possibilidades de mudanças sociais. Era esse o recado que eu queria dar, eu não quero me falar muito mais, porque eu quero ouvir também o Matias, e vamos também aguardar a possibilidade de a gente ouvir os participantes. Tá bom? Eu realmente agradeço muitíssimo essa oportunidade, e que bom, eu sei que a gente pode falar, né? É isso aí, gente. Que ótimo. Que ótimo, Leila. Obrigado. Excelente fala. eu vou ter a honra de passar a palavra para o Matias, eu que sou do Ambiente Sociedade, embora eu estou lá cadastrado na ecologia também, o André me permite fazer essas honras da casa. Vamos direto para o Matias, mas só lembrando os participantes, se quiserem já ir mandando perguntas, comentários, vai mandando aí. Se for o caso, até a gente interrompe, pode colocar no meio da fala, se não, ao fim da fala do Matias, a gente faz a sessão de perguntas, ok? Matias, por favor. Obrigado, Davi. Queria agradecer o convite para falar um pouquinho aqui com vocês hoje, e essa tentativa, não tentativa, essa iniciativa do Davi e do André de juntarem os programas é muito importante, é muito interessante, acho que ela vai nos trazer a oportunidade de trocar ideias sobre coisas muito importantes que vêm acontecendo e oportunidades tanto para, entre nós, membros dos programas, quanto para os estudantes. Então, acho que é importante que os dois programas comecem a se conversar mais, e acho que essa diversidade de formas de olhar para os problemas vai ser bem ilustrada agora, porque a forma que eu resolvi abordar o problema é bastante diferente da forma que a Leila resolveu abordar e acho que são complementares. Então, o tema é esse, mudanças ambientais globais no antropoceno, e as historinhas que eu vou contar aqui, elas têm a ver com uma perspectiva temporal, pensando num tempo que a gente não está acostumado a pensar muito. Acho que esse é o tipo de imagem que vem à nossa mente quando se fala em antropoceno, em alterações ambientais, em mudanças ambientais, em problemas ambientais causados por atividade humana no presente. e isso são só algumas dos impactos, poluição, perda de hábitat, fragmentação de hábitat, e as nossas atividades hoje são muito intensas e intensivas em várias, praticamente no planeta inteiro, então você tem uma alteração muito rápida do ambiente. E um dos aspectos, uma das dimensões dessas mudanças é a biodiversidade. então isso aqui é de um artigo que acaba de sair nesses dias mostrando a perda de diversidade histórica, eu não sei se vocês veem meu cursor aqui, mas eu vou tentar de um jeito, então a perda de diversidade histórica, isso é só uma ilustração do trabalho, o trabalho original publicado na Nature, está lá, vocês podem acessar, mas nós vemos aqui uma perspectiva, um declínio de biodiversidade, que aparece aqui nessa linha preta, e as tendências se as coisas continuarem como estão. Então tem muita discussão sobre o que está acontecendo com a biodiversidade à medida que as nossas ações se intensificam e nossos impactos se intensificam, mas esse artigo tem uma mensagem positiva de que é possível recuperar biodiversidade, ou pelo menos manter biodiversidade, se nós tomarmos as decisões corretas e fizermos o manejo correto e a mitigação correta dos nossos impactos, e de certa maneira reverter essa tendência, que é o que está sendo ilustrado aqui por essas diferentes curvas. Então, esse artigo vem inclusive em conjunto com outro publicado em outra revista mostrando que esse forço de conservação salvaram o próximo de 50 espécies da extinção em tempos recentes. isso mostra para a gente que tem o que ser feito e tudo mais. Mas agora eu vou sair um pouco dessa conservação e dessa perda de biodiversidade contemporânea para olhar mais para o passado, porque afinal quando nós pensamos na terra e na vida como um todo, se nós pensamos que essa espiral representa aqui a vida na terra e como as coisas foram mudando, a nossa percepção ela é restrita a esse, na verdade uma fatia muito fininha dentro dessa outra fatia que eu ilustrei, que eu marquei aqui, que é o holoceno, seria a época atual. Mas, mesmo dentro a nossa espécie surgiu no pleistoceno, no final, aqui, do meio para o fim do pleistoceno e os impactos todos, tudo que a gente está acostumado a discutir na biologia, na ecologia, nas ciências ambientais, ciências do ambiente, estão relacionados a essa fatia muito pequena de tempo. Mas, para a gente entender o que acontece hoje, para a gente compreender os impactos possíveis de mudanças climáticas, para a gente compreender os impactos de perda de biodiversidade, como a biodiversidade é perdida, talvez valha a pena, eu espero convencer vocês que valem, nós irmos olhando aqui mais para o passado e ampliando essa nossa janela temporal que nós costumamos estudar processos ecológicos e questões socioambientais de maneira geral. Então, por isso a gente vai fazer uma viagenzinha no tempo quando a fauna que existia no planeta era um pouquinho diferente, e isso eu não estou falando de milhões e milhões de anos, não. Se nós voltássemos por volta de 20 mil, 15 mil anos atrás na América do Sul, nós encontraríamos algumas dessas espécies ilustradas aqui nessa figura. E é mais ou menos esse cenário, essa biota que os nossos antepassados encontraram e essa paisagem que foi vista não necessariamente essa, mas algo assim que foi visto pelos primeiros humanos que chegaram na América do Sul. A América do Sul tinha uma biodiversidade, sempre teve, uma biodiversidade muito grande, mas em particular uma diversidade muito grande de grandes animais, que nós chamamos de megafauna. E essa megafauna do Pleistoceno, dessa época, Pleistoceno na época anterior ao Oliceno, ela existia e co-ocorreu com os seres humanos em vários continentes. Isso não era só na América do Sul, você tinha vários grandes animais e aqui nós temos só alguns dos membros ilustres desse grupo de grandes mamíferos que ocorriam nos diferentes continentes e, infelizmente, hoje a grande maioria dessas espécies está extinta. Esse fenômeno de extinção ocorreu entre 50 e 10 mil anos atrás, que pode parecer bastante se nós pensarmos, mas 50 e 10 mil anos atrás, do ponto de vista geológico e evolutivo, é um segundo. É muito pouco tempo. Então, existem várias hipóteses de por que isso aconteceu, desde meteoros até doenças, mas as hipóteses que têm encontrado mais suporte científico são de que as mudanças ambientais, climáticas globais que estavam ocorrendo nesse período, o período do Pleistoceno é um período de flutuações relativamente rápidas na temperatura, no clima de maneira geral, essas mudanças no clima teriam reduzido o hábitat disponível para essas espécies e essas espécies teriam sofrido com isso, as populações entravam em declínio e, então, o clima seria o principal responsável pela extinção desses animais impressionantes. Mas, outra coisa que aconteceu entre 50 e 10 mil anos atrás é que o ser humano estava se espalhando pelo planeta, colonizando os diversos continentes. Então, existe uma congruência temporal que ela é muito curiosa. O que acontece é mais ou menos o seguinte, na Austrália você tinha uma série de grandes animais e aí o ser humano chega por volta de 50 mil anos na Austrália e entre 50 mil anos e 45 mil anos praticamente todas essas espécies se extinguem. Pouquíssimas, basicamente nenhum grande mamífero sobrevive a esse período. Aí nós temos na América do Norte também uma fauna muito impressionante de grandes animais que viveu até por volta de 20, entre 20 e 10 mil anos que é justamente quando o ser humano chega na América do Norte. Na América do Sul essa fauna demorou um pouco mais para se extinguir entre 15 mil, 12 mil e 8 mil anos. Você tem registros de algumas preguiças gigantes aqui que está ilustrada nesse desenhinho. Sobrevivendo até 6 mil anos atrás em algum lugar. Então para vocês verem como não é há muito tempo assim, 6 mil anos você já tem civilizações bastante avançadas construindo fazendo grandes construções em algumas partes do mundo e esses animais se extinguem logo após os primeiros colonos chegarem, os primeiros habitantes humanos chegarem. E o que é mais interessante é que nas ilhas que foram colonizadas muito mais tarde, muito mais tardiamente, essa megafauna e aí nas ilhas a megafauna pode ser de tudo, pode ser de aves, pode ser de répteis, nos continentes tendem a ser mais de mamíferos, mas nas ilhas esse processo é muito mais tardio, as espécies vivem por muito mais tempo, mas uma vez que os seres humanos chegam lá acontece a mesma coisa. Então quando eu estou falando um pouco sobre isso em aula, mostro esses animais impressionantes, antes de eu chegar nessa parte os alunos às vezes me perguntam mas o que aconteceu? Por que os animais de hoje não são tão grandes quanto os de antigamente? A resposta cínica que eu dou e muito simplificada é nós comemos isso. É lógico que não é bem assim, né? Mas a gente chega lá. Então esse é um artigo que saiu agora, essas semanas também, duas semanas atrás, eles fizeram, os autores fizeram uma análise muito interessante olhando para taxas de extinção. E o que a gente vê aqui é como a taxa de extinção, essa linha vermelha e o que a gente vê ela aumenta após um certo período em várias regiões, no Caribe, na América do Norte, na Austrália, América do Sul, Madagascar, na Eurásia, as coisas são um pouco diferentes, mas a gente conversa sobre isso uma outra oportunidade, mas isso coincide muito com a chegada do ser humano. E, além disso, nesse exercício de modelagem que foram feitos nesse trabalho, as mudanças do clima não explicam bem as mudanças na taxa de extinção. Em algumas regiões, o aumento na taxa de extinção chega a ser de 1.600 vezes, logo após a chegada do homem. Mais uma vez, isso não quer dizer, não está sinalizando necessariamente uma relação causal entre o homem chegar a consumir tudo e as espécies morrerem, mas é uma congruência, uma correlação bastante sugestiva, de que uma vez que o ser humano se estabelece em uma região, você tem um aumento significativo na taxa de extinção de organismos. Bom, então, talvez esse tipo de atividade, de caça, de uso dessas espécies que ocorriam, desses grandes organismos que ocorriam no planeta inteiro, poderia ter sido uma das causas da extinção dessas espécies. Não necessariamente a única, mas talvez uma das causas que contribuiu para a perda dessas espécies em larga escala, em escala planetária. mas as espécies elas não estão lá no ambiente paradas esperando a atividade, alguma coisa acontecer. As espécies interagem entre si. Nós sabemos que existe uma série, toda espécie interage com várias espécies, várias outras espécies que são o seu recurso ou com seus parasitas ou com mutualistas, com vários tipos de outros organismos, com as plantas, com os fungos, com as bactérias, e essas interações elas acabam influenciando o sucesso ou o insucesso de uma espécie, a persistência de uma espécie no tempo. Bom, essas interações podem inclusive ser indiretas, algumas interações são diretas quando você tem uma espécie predando a outra, por exemplo, mas você tem interações como competição por alimento, que é uma interação indireta, outros tipos de interação, quando um mutualista se beneficia da presença do mutualista do mutualista, então a ecologia ela é complexa e ela é complexa porque nós temos muitos elementos que interagem entre si e permitem o surgimento, a emergência de vários tipos de comportamentos dinâmicos a partir dessas interações. Bom, então eu vou contar um pouquinho a história de alguns trabalhos que eu participei que podem servir para ilustrar essa complexidade de fenômenos ecológicos e inclusive dar a complexidade dos impactos possíveis dos seres humanos sobre a biota, sobre a biodiversidade. Então, a grande dificuldade quando nós estudamos organismos extintos a inferir quem interage com quem. Porque você já é muito difícil encontrar os fósseis e saber quem ocorre onde, que é o que os fósseis vão nos dizer. Mas quem interage com quem, você raramente vai encontrar uma interação como essa desenhada aqui preservada no registro fóssil. Então você tem que inferir interações. E é isso que esse tentar inferir interações do passado e entender a influência do ser humano nos organismos do passado foi o grande motivador de quando eu fiz doutorado e continua sendo uma das minhas minhas pesquisas. Tentar entender como o passado foi moldado por interações ecológicas e por interações com os seres humanos. Então, para isso, nós tivemos que usar modelos matemáticos que permitem fazer previsões acerca das interações a partir de alguns atributos das espécies como o tamanho corpóreo, por exemplo. Nós sabemos que o tamanho corpóreo explica muito bem os padrões de interação das espécies. Então aqui, basicamente, a probabilidade de interações e o tamanho das presas, se vocês olharem a correspondência entre as cores, aqui basicamente está mostrando e ilustrando que predadores maiores consomem presas maiores, nada de outro mundo. Mas, com base em modelos simples, nós conseguimos gerar esse tipo de estrutura. Isso é uma rede de interações. E uma rede de interações, ela demonstra não somente os caminhos e as influências que uma espécie pode ter sobre as outras, mas os caminhos indiretos que ligam uma espécie às outras. E isso, para quem acha muito abstrato pensar sobre redes ecológicas, vamos pensar sobre o que aconteceu hoje. Hoje nós tivemos, para quem chegou agora, nós tivemos a nossa primeira tentativa de live invadida por pessoas que entraram de fora e fizeram coisas impublicáveis durante a nossa transmissão, mas, basicamente, o que aconteceu ali foi que o link que nós utilizamos se propagou pelas redes sociais. E essa propagação pelas redes sociais por caminhos diretos e indiretos acabaram permitindo com que pessoas que nunca assistiriam a nossa palestra estariam na sala e começaram a utilizar a sua criatividade para nos fazer mal. Tudo bem, é uma propriedade de sistemas complexos que surjam esses caminhos indiretos e aconteça, que uma perturbação consiga se propagar. A mesma coisa acontece com sistemas ecológicos. Uma vez que você tem um sistema interconectado com vários elementos, os efeitos, qualquer efeito de uma perturbação, de uma mudança no clima, por exemplo, pode se propagar por essas redes. Bom, então uma vez que nós tínhamos essas redes, nós podíamos tentar entender o que aconteceu quando o ser humano chegou. E aqui o exercício foi simples de simular no computador, afinal a gente não tem como fazer experimentos com o passado, simular no computador a chegada do ser humano, a integração do ser humano nessas redes de interação. E a gente não tem tempo, eu só vou fazer uma breve, explicar rapidamente o que aconteceu basicamente quando você insere o ser humano e tem uma série de características de uso de presas bastante particulares, isso gera um aumento muito grande na vulnerabilidade dos sistemas ecológicos, desses sistemas que nós modelamos sob uma série de premissas diferentes. Quem quiser saber mais ou conversa comigo uma outra hora ou olha no nosso artigo, vocês vão ter muito mais informação do que eu estou dando aqui, mas basicamente é que a gente vê aqui um aumento na vulnerabilidade, isso aqui são vários sistemas do passado na América do Norte e América do Sul, isso aqui é a África atual, mostrando que o efeito nessas redes de interação do passado teria sido maior do que seria hoje nas redes de interação do presente na África, onde a gente ainda tem esses grandes animais. Uma outra historinha, muito rapidamente, é que nós resolvemos estudar isso mais a fundo na Patagônia, que além de ser um lugar incrível, também é um lugar que tem muita informação disponível sobre o passado. Então, os sítios arqueológicos da Patagônia são incríveis, você tem alguns sítios mostrando a presença de animais bastante grandes e, inclusive, algumas evidências de caça, representação de momentos de caça por esses povos que habitavam essas regiões. Então, mais uma vez, a Patagônia foi colonizada razoavelmente em um momento tardio em relação à América do Sul como um todo, então é um dos últimos lugares onde o ser humano acabou tendo esse efeito ou podendo ter esse efeito mais sistêmico na fauna daquela região. E, além disso, o registro paleontológico da Patagônia é muito bom, nós temos ossadas de vários animais, posses de vários animais grandes, pequenos, inclusive alguns com marcas de processamento dos seres humanos indicando que as pessoas realmente estavam utilizando esses animais como alimento, para produção de utensílios, para uma série de coisas. E uma das principais vítimas dos seres humanos quando chegaram na Patagônia era, ou quando viveram na Patagônia, são os guanacos. O guanaco, que é próximo da lhama, na verdade, a lhama talvez seja uma domesticação do guanaco, mas esse animal simpático aí, tudo indica que eles eram bastante utilizados pelos seres humanos para alimentação, muito provavelmente pela pelagem também. E, inclusive, você tem relatos muito mais recentes de povos tradicionais na região da Patagônia caçando guanacos, inclusive essa pintura obviamente muito mais recente do que o Pleistoceno, a gente está falando de coisas do século XIX aqui nessa pintura. Mas, para nós percebermos que essa cultura da caça desses animais, dessa megafauna, se manteve no tempo com aquelas espécies que sobreviveram. Bom, mas o ser humano não era a única espécie que consumiu o guanaco, você tem outras espécies que consomem, como o puma, a onça parda consome essa espécie e, mais uma vez, você tem uma rede enorme de interações que ocorria nessa região e aí o ser humano chega, passa a interagir com uma parte dessas espécies. E o que acontece, então, quando o ser humano passa a interagir com essas espécies? Bom, nesse trabalho em particular, o que nós olhamos foi para como efeitos indiretos da chegada do ser humano, como os efeitos indiretos entre as espécies aumentam após a chegada do ser humano. Então, basicamente, é novamente um experimento computacional de inserir o ser humano em um sistema e observar, quantificar a mudança que ocorre nesse sistema. E aqui, o que nós temos, rapidamente, para não estourar muito o meu tempo, o número de caminhos indiretos com e sem seres humanos e a gente vê um aumento de até 50%, não nessa figura, em outras situações, mas um aumento até 50% em interações indiretas envolvendo três espécies, desculpa, quatro espécies ou três caminhos entre as espécies. Ou seja, a partir do momento que você vai adicionando espécies no sistema, especialmente um predador que tem a capacidade de interagir com muitas espécies, muitos novos caminhos são criados e esses caminhos incluem interações como competição, interações como influências mais ainda indiretas de que você tem aumento na densidade de uma espécie, diminuição na outra, aumento na outra, diminuição na outra, porque essas espécies influenciam umas às outras as taxas reprodutivas e as taxas de mortalidade. Então, parece que a chegada de seres humanos na Patagônia também causou uma série de efeitos indiretos e isso se propaga quando a gente pensa na vegetação, por exemplo. Nós temos evidência de que muitas dessas espécies de grande porte têm dispersões de sementes e a partir do momento que essas espécies extinguiram, nós perdemos esse serviço de dispersão de longa distância que é o que está representado nessa imagem. Você tem distância, a distância que uma determinada espécie consegue levar as sementes quando ele consome e defeca as sementes e o que a gente vê é que existe uma correlação muito grande entre o tamanho dos dispersores e a distância que ele consegue levar essas sementes. Então, as espécies remanescentes que são menores acabaram oferecendo um serviço de dispersão que não é tão não diria não é tão eficaz mas não é tão capaz de atingir longas distâncias dispersar de fato as sementes pela paisagem. Então, isso mostra implicações indiretas desses efeitos das extinções sobre a vegetação também. Bom, última história prometo é sobre o Egito quando a gente pensa no Egito nós pensamos diretamente nesse tipo de imagem aqui nessa aridez típica do Egito nas grandes construções mas o Egito não foi sempre assim entre 16 e 5 mil anos atrás o Egito era muito mais parecido com isso com uma savana africana que a gente tem hoje em regiões como Quênia Tanzânia esse é o que é conhecido com o período úmido africano e a grande maioria das espécies que a gente vê em outras regiões da savana africana ocorriam no Egito então esse é um outro trabalho onde nós emprestamos um pouco da arte egípcia para fazer nossas referências o interessante o interessante dos egípcios é que eles deixavam muita informação sobre o ambiente que eles viviam então você tem em alguns materiais que eles produziam essas paletas em vasos nas paredes pinturas mesmo dos animais da natureza que existia naquela época das atividades de caça por exemplo deles das atividades de plantio e tudo mais e a partir disso é possível identificar as espécies que existiam em diferentes períodos então nós sabemos que no Egito você tinha uma diversidade muito grande de mamíferos que é comparável a qualquer região rica hoje da África então essas são só algumas dessas espécies que eu coloquei aqui nessa imagem e hoje a fauna do Egito ela é mais ou menos restrita a isso a fauna de grandes mamíferos é lógico que tem várias outras espécies lagartos aves tudo mais mas nós estamos falando especificamente de mamíferos agora então existe uma perda muito grande de espécies ao longo do tempo no Egito e nós resolvemos estudar isso e para isso mais uma vez nós usamos modelos matemáticos para reconstruir as mudanças que houveram no tempo nessas redes de interação entre as espécies novamente sempre que a gente olha para o passado nós temos que ter um olhar incluir a nossa incerteza sobre o que aconteceu para isso a gente usa modelagem e simulação a história curta do resultado é basicamente o que a gente vê uma queda muito grande na diversidade ao longo do tempo mas uma queda concomitante na estabilidade do sistema estabilidade do sistema então a estabilidade ela foi reduzindo reduzindo até chegar num ponto em que ela declinou de uma vez quando eu falo em estabilidade eu estou falando na capacidade de um sistema de retornar a um ponto de equilíbrio anterior isso é uma definição da física e da matemática a gente não tem como abordar muito isso aqui mas é uma é algo que nós podemos medir a partir de modelos matemáticos bom uma das coisas muito interessantes que surgem nesse trabalho também é que essas mudanças na diversidade na estabilidade elas são elas ocorrem principalmente após grandes mudanças no clima então nós temos esse período aqui de 12 mil anos atrás até o presente e as mudanças na estabilidade do sistema e o que nós vemos desculpa só para falar que já está encerrando o tempo você puder concluir por favor o que nós vemos aqui é uma redução acentuada na estabilidade logo depois dessas mudanças aceleradas no clima e principalmente quando a população humana explode e passa de 5 para 100 milhões de habitantes ou seja uma resposta às mudanças no clima e às mudanças à densidade humana bom a mensagem final é justamente sobre o que a gente precisa entender para falar sobre diversidade para falar sobre diversidade a gente precisa entender ter um referencial nosso referencial está no passado então para saber como mudanças climáticas como atividades humanas vão influenciar a diversidade nós precisamos olhar um pouco para o passado entender e talvez até estender esses limites do antroposseiro a momentos mais mais antigos de quando a gente nossa espécie já começou a ter impacto sobre a biota e sobre o planeta há muito tempo atrás sem dúvida que isso acelerou muito no último século mas acho que a mensagem era essa gostaria de agradecer o Matias a Leila por essas palestras interessantíssimas e que é muito interessante interessantíssimas que é interessante ficou uma coisa que é tão interessante tem que reforçar eu acho legal que a gente acaba pegando dois aspectos um como a gente pode trazer um pouco mais para o nosso vamos dizer mais próximo da gente e usando muito uma questão de sistemas de poder sistemas políticos por detrás e outro a gente traz uma visão mais da inserção biológica evolutiva de uma linhagem o qual nós pertencemos que é a linhagem dos homo sapiens uma coisa que eu acho que a gente poderia agora aqui estar aberto para as perguntas se alguém tiver aqui fica aberto o campo eu pessoalmente gostaria de se fosse não sei se de repente é uma pergunta que a gente precisaria de uma outra live para responder mas uma questão que eu fico pensando sempre a gente coloca muito com questão por exemplo da industrialização vamos dizer desde a revolução industrial de uma questão mais voltada para um capitalismo para uma exploração exacerbada dos recursos naturais visando um lucro essas coisas como sendo o grande motor dessa destruição mais acelerada só que como o Matias mostrou essa destruição já vem de muito antes ou seja então a gente tem vários dados várias vamos ver indicações que a gente pode ter hipóteses robustas falando sim que o homem teve uma inserção forte na extinção de várias espécies então será que isso já acaba sendo intrínseco da existência dessa linhagem homo sapi ela vai muito mais do que simplesmente estar sobre uma questão econômica eu fico pensando porque se a gente nós extinguimos até a nossa linhagem irmã os homos eréctricos a gente estava a gente competiu com eles e de alguma coisa a gente está bem distinto então quer dizer parece que a extinção está no nosso cerne como uma linhagem evolutiva gostaria de saber um pouquinho a opinião de vocês que isso é uma coisa que sempre me atormentou então eu vou falar muito rapidamente porque esse é um tema para mais uma live rapidamente ou para um curso mas é eu acho que tem um ponto que você falou que é muito interessante para nós cientistas sociais do ambiente uma coisa é a relação sociedade humana e natureza a outra coisa é a questão ambiental como nos apresenta o industrialismo então está para além do capitalismo então assim a forma como nós você vai ver a questão ecológica no Marx no Weber do Durkheim toda a sociologia contemporânea então assim você pode ultrapassar a sociologia ambiental e pensar essa questão do ponto de vista até há muito tempo atrás desde o início da sociologia mas isso é é uma questão epistemológica que é a questão da natureza você tem toda a razão na sua questão a outra coisa é a questão ambiental como nos apresenta o industrialismo ou seja a aceleração do processo de degradação ambiental nos seus vários níveis através de vários atores a partir do século final do século do século XVIII então é esta questão ambiental que a gente se tramara como objeto do estudo na sociologia ambiental então você percebe que é uma nuance aí que é muito interessante mas ninguém está negando o passado aliás o presente não existe sem o passado mas é é a politização da natureza que é um dos objetos da questão ambiental e isso está presente em toda a sociologia ambiental essa coisa do industrialismo está desde lá dos ecologistas radicais muito antes da sociologia ambiental da ecologia política então é muito interessante que está para além do capitalismo isso é uma discussão bem legal e vou passar a palavra para o Matias para não não tomar a palavra mas essa é uma discussão que vai longe vai longe então a gente pode fazer outra vez eu concordo 100% com a Leila e que o ponto central aqui é a aceleração é taxa de processos quando a gente pensa no que ocorre a partir primeiro a partir da revolução industrial mas principalmente a partir dos anos 50 que é quando você tem a grande aceleração aí essa grande aceleração não é só na aceleração da industrialização e das interações globais entre econômicas é uma aceleração de degradação ambiental de maneira geral em qualquer dimensão que você imagine perda de hábitat de perda de biodiversidade declínio das espécies nós temos alguns alguns estudos como os estudos que a WWF faz regularmente sobre a declínio de abundância das espécies mostrando que em média você tem um declínio de 35% de abundância das espécies de 1970 para cá ou seja você não está só perdendo espécie está perdendo indivíduos das espécies as populações estão ficando pequenininhas e nós aí o pessoal da ecologia sabe muito bem o perigo que é uma população pequena ela está sujeita a uma série de efeitos genéticos e tudo mais e estocar a cidade do ambiente e tudo mais então esses são os problemas e o problema central seria a taxa se nós olharmos para as taxas para a aceleração isso é incompatível com o que a gente tinha no passado mais uma vez por isso que é tão importante saber quais eram as taxas do passado a gente tem um referencial deixa eu colocar uma consideração muito rápida aqui eu acho muito interessante esse debate eu vejo que vocês trazem duas perspectivas diferentes me interessa muito essa que a Leila mencionou e o Matias continua um pouquinho essa suposta dicotomia entre homem e natureza se é que ela existe mesmo pensando que por exemplo pela atmosfera não existe mais ecossistema intocado não existe mais ecossistema intocado e do homem ser o seu próprio algoz talvez não é nem tanto algoz dessa espécie ou daquela espécie mas muito da sua própria espécie e destacando também acho que esses debates colaboram muito para esse entendimento de não a gente não simplificar o homem é é é tudo de ruim e ele é causa extinção de um monte de espécies e tal mas considerar a parte cultural que tem disso né como o Matias mostrou né no Egito já tinha a questão cultural envolvida mas o próprio homem antigo né lá da Patagônia tinha essa questão também e com o próprio homem Neandertalenses viu André é o Neandertalenses o Erectus não conviveu com a gente tinha uma questão cultural que corrobora a hipótese né de o homem homo sapiens ter contribuído para a extinção do Neandertalenses deixa eu pegar aqui uma pergunta que os aí se vocês quiserem comentar isso mas também a pergunta do Roberto Donato professor do Ambiente Sociedade que tomando Antropoceno como uma ideia força para Leila primeiro essa pergunta você acha que a conjunção ciência política em torno dela ajudaria a complexificar enriquecer e impulsionar iniciativas amplas como as do ODS e para o Matias gostou muito dos usos de modelagem para a construção desses cenários relacionais entre grandes mamíferos e humanos mas quais seriam as mudanças possíveis nos resultados caso fatores abióticos e energéticos fundamentais para a discussão do Antropoceno fossem incorporados nesses modelos como por exemplo mudanças na configuração do solo emergência das terras pretas na Amazônia mudança em fator climático acho que o fator climático era considerado então rapidamente e aí eu acho que a gente vai ter que fechar a live depois dessas considerações então acho que as considerações foram muito interessantes acho que no outro momento a gente volta a conversar sobre isso a questão do Roberto eu acho que não é junção entre ciência e política não existe a junção existe uma politização da ciência e uma cientificização da política veja agora a coisa do Covid-19 gente todo mundo resolveu prestar atenção na ciência que bom afinal estamos ou não estamos no iluminismo apesar do Brasil está quase apagando a luz mas tudo bem então eu acho que não é a junção é essa outro nível de interação entre a ciência política que pode nos levar a uma problematização maior dos ODS eu não tenho a menor dúvida disso eu tenho muito medo também com essa coisa dos ODS que a gente fica numa generalização não tem lugar não tem ator não tem de novo sabe é que nem um desenvolvimento sustentável é um grande guarda-chuva na hora que você vai olhar no empírico na sociedade onde que está isso então talvez essa interação entre a ciência política nos auxilie fazer uma problematização mais empírica sobre os ODS eu acho que é bem interessante isso Matias quer comentar da pergunta do Roberto que ele fez para você põe Marcos por favor de volta a pergunta do Roberto destaque é isso que eu estava tentando procurar aqui pelo Facebook isso se quiser a parte que curtiu eu posso ler para você eu vi no Facebook eu olhei pelo Facebook ele falava sobre energéticos né caso fatores abióticos energéticos fosse incorporado nos modelos então Roberto tudo quando a gente trabalha com modelagem tudo depende muito das suas escolhas de como você modela o sistema né então depende muito de como a gente nós inserimos mudanças climáticas ou restrições energéticas no modelo dinâmico né nós fizemos já com diferentes com alguns desses trabalhos nós nós fizemos também simulações de mudanças climáticas nós mostramos que dependendo do nível de mudança climática simulando isso indiretamente como se fosse uma diminuição na capacidade de suporte do ambiente por exemplo o que acontece é que isso intensifica o efeito os efeitos esses efeitos indiretos e diretos dos seres humanos né mas o efeito da chegada de uma nova espécie ele é mais abrupto mais rápido e sobre aquela aspecto cultural e olhar o ser humano como outra espécie também né não só uma coisa à parte da natureza se nós pegarmos exemplos de outras espécies invasoras se nós pudermos considerar assim o que aconteceu com gatos no Havaí ou com raposas na Austrália é sempre muito parecido na verdade a partir do momento que você tem uma espécie nova introduzida que é capaz de viver e se manter naquele local ele tem um impacto sobre várias outras espécies o que a gente tem essa camada cultural a mais que é impressionante mas também nos permite uma série de outros impactos como a modificação do ambiente de uma maneira que é incomparável com outras espécies uma a nossa dieta por ser muito versátil permite que a gente se desacople das outras espécies dinamicamente isso é um problema isso acontece com poucas outras espécies como porcos por exemplo que podem viver com qualquer coisa a gente também a gente pode viver com qualquer coisa se faltar carne nós comemos insetos se faltar inseto nós comemos plantas se faltar planta você cava mandioca na terra então essa capacidade essa versatilidade que em parte é um resultado da nossa cultura complexa da nossa capacidade cognitiva também acabou fazendo com que o nosso impacto potencial seja maior desculpa eu derivei um pouco da pergunta do Roberto mas ela pode nos salvar também com essa racionalidade sem dúvida foi aquela primeira mensagem que eu deixei a mais positiva de que a gente pode achatar a curva da perda de espécies e a gente consegue fazer isso mas só existe comprometimento eu adoro aquela frase do falecido astrônomo o Carl Sagan que falava ninguém vai vir nos salvar de nós mesmos e com isso encerramos André sim eu acho que foi extremamente crescedor e eu acho que até pelos acontecimentos como eu disse eu acho que fico até com vontade de fazer mais ainda novamente se de alguma forma nós estamos incomodando eu fico muito feliz porque se por acaso não tivesse atos como esse acredito então que essa visão que a gente quer colocar que eu acho que é uma visão social que extrapola barreiras políticas sociais religiosas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar eu acho que a minha visão com relação a questões principalmente humanas pela minha formação é muito na questão evolutiva então para mim é muito enriquecedor ver essa questão das ciências por exemplo sociais agindo em conjunto com isso mas o que eu acho interessante é de você colocar o homem numa perspectiva evolutiva como qualquer outro organismo que está na base da terra extinções em massa já ocorreram e se a gente for ver a quantidade de espécies aí o Matias pode falar até com mais propriedade do que eu quantidade de espécies que já se extinguiram ao longo do processo evolutivo e aí a gente fala desde o surgimento da primeira capacidade de replicação de DNA ou o que a gente pode chamar de organismo a quantidade então de extinções é assombrosa mas a maneira como isso está acontecendo e quais são os princípios relacionados nunca uma espécie foi extinguir a outra por uma questão pura e simplesmente de obtenção de recursos a mais para enriquecimento próprio então nunca um puma comer um monte do outro para poder vender para o outro puma e ganhar dinheiro com isso então acho que isso é um impacto realmente muito é um diferencial nisso tudo então agradeço muito ao Matias a Leila eu como a gente disse a gente poderia ficar aqui horas disciplinas então mas acho que foi muito importante a gente trazer isso e da minha parte como coordenador da ecologia eu tenho total interesse em tentar a gente ter novos encontros ter o segundo terceiro quarta coisa discutir ficou gostinho de quero mais acho que uma boa questão é que os participantes deixassem comentários lá no Facebook se acham legal a gente repetir eventos desse tipo ou mudanças algumas sugerências né sugestões já estava falando em espanhol aqui sugestões de de repente alguma alteração no formato tal por favor façam isso no mais obrigado Matias Leila e André por aceitar essa ideia também e desejo e agradecer especialmente o Marcos também que foi fundamental nessa coisa com certeza e enquanto eles passam a boiada a gente passa boa ciência apesar de tudo foi uma manhã extremamente gratificante e André e André e Davi a gente tem que continuar assim tem muita gente boa tanto na ecologia quanto na sociedade para a gente para fazer dobradinhas né e muito bom muito bom gostei muito e eu fiquei no mau motelinho e de repente fiquei bom tá vendo a gente cura com boa ciência obrigado a todos eu também agradeço muito obrigado Davi André pelo convite Leila por dar a honra de falar ao mesmo tempo ou logo depois de você muito obrigado aprendi bastante foi um prazer ouvir até mais um abraço para todos desejo bom resto de dia bom fim de semana bom final de semana para todo mundo até mais gente bom final de semana tchau tchau tchau